Fala pessoal, eu sou o Yuri e vou falar sobre recomeçar a vida. Eu tenho 45 anos e acho que já recomecei a minha vida umas 20 vezes. Digo isso porque o mundo é muito grande e tem milhares de coisas para fazermos. Aí eu me pergunto, por que eu ficaria em uma coisa só se posso fazer milhares de coisas? Eu, por exemplo, não me conformo de ver uma pessoa passar a vida toda trancada no escritório, no açougue, em uma empresa para depois de tantos anos se aposentar para viver de boa na velhice, que já não terá a mesma alegria da juventude por causa do envelhecimento do corpo que não corresponderá aos anseios da mente. Acho que é por isso que estou sempre em busca de uma nova onda, uma que me traga mais emoções, porque como disse Shakespeare, o importante não é quantas vezes você respirou, e sim quantas vezes você perdeu a respiração. Agora, falando do recomeço, e isso tem a ver com um texto que recebi de uma amiga, que diz que Deus, depois que criou Adão e Eva e deles surgiu a humanidade, Adão ficou descontente com a cagada que fez, e por isso matou todo mundo, salvando apenas Noé e sua família, e outros animais, para que deles viesse o recomeço a partir dessa família. Eu quero dizer que se Deus recomeçou o mundo, irmão, quem somos nós para não recomeçarmos? Digo isso porque, para quem não sabe, eu fui candidato a deputado federal, e não fui eleito, ou seja, o povo não me contratou para representá-lo. Isso foi o fim de um trabalho de campanha eleitoral de meses, e agora é o recomeço de uma nova tarefa na minha vida. Encontrar um novo caminho, me reinventar, recomeçar a vida, e isso é muito legal, porque exige esforço de cada um, e cada esforço é um aprendizado, e cada aprendizado é um recomeço, porque esse aprendizado se soma ao que já sabemos, e faz com que pensemos diferente do que pensávamos, forçando a uma nova forma de agir com você e com os outros. Aí você pode se perguntar qual o significado disso tudo. O significado é que a vida é a história que cada um deixa para ser contada depois aos outros, para servir de exemplo e de incentivo a elas. Em quem você se espelha? Quem te inspira? Essa pessoa que te inspira viveu, fez da vida dela um livro de ensinamentos que você segue. Ou seja, ela não morreu, porque ela vive em você. Mas e você? O que tem escrito nas páginas do livro da sua vida para servir de inspiração aos outros? Em quem você viverá depois que morrer? O quão bom é o seu coração e as suas intenções para com o seu semelhante? Estaria na hora de você repensar a sua vida e procurar dar o melhor que tem em você para os outros, sem esperar nada em troca? São perguntas que só você poderá responder. Mas fico alerta. Se você não está feliz, é hora de recomeçar. Por quê? Nunca é tarde para recomeçar. Obrigado por ter assistido este vídeo e nos vemos em um próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.